E por mais que eu tente explicar Não consigo te tornar concreto, abstrato Que só eu sinto É como se eu ficasse aqui Nesse cantinho Vendo o mundo girar num erro abusivo Tem coração na mão Minha mente igual livre Leve, louco, bicho solto Vem melhor, vem melhor Faça da sua vida o gomerado que já viu E ouviu sim ou não Busco a perfeição e ninguém Não quero o que você sente Sinto o vazio que transborda, aborda, não aguenta mais Somos transcendentais, mas Quanto mais enxergamos, mais cegamos a visão Que vem independente do que queremos enxergar Com os olhos da razão, as portas da percepção Que segrego sagrado, dopado pela mesma artéria Que te deixa antenado e a ideia estagnada Num ponto que não parte E navegando num imenso mar de eu e eu Pude encontrar a minha luz e também o meu breu Olhei pra trás e vi que o tombo só fortaleceu E o que era confuso pouco a pouco então se resolviu Agora não esqueço mais minha cabeça Várias ideias que muitas vezes não pareça Uma verdade boa para se contar Com a loucura que precisa revelar